Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para ajudar hoje eu vou fazer aqui um box um pouquinho de um análise de um produto que eu comprei aqui deixa eu ver aqui para mostrar meus dados de uma ferramenta que é muito útil para quem pratica qualquer modalidade de ciclismo é essa chave aqui é uma chave que eu comprei no alexpress eu comprei no dia 11 de novembro e hoje é dia 16 levou um mês e quatro dias praticamente né e é para quem não conhece pessoal vou apresentar essa aqui ó essa marca aqui topic topic é muito famoso em ferramentas de qualidade para bike né nesse caso aqui é o modelo mini 20 pro vou mostrar aqui é só 23 funções eu comprei no alexpress por duzentos e trinta e cinco reais com frete no mercado livre você vai encontrar por 200 ou 330 320 né praticamente sem reais mais caro do que no alexpress levou um mês em pouquinho mas já tá em mãos né eu acho que valeu a pena se interesperado um pouquinho e economizar em cem reais eu vou filmar aqui tudo aqui em detalhes é claro que eu já abri essa embalagem aqui eu só reembalar aqui para mostrar para vocês como é que ela vem e aqui são as principais ferramentas dela né a espátula aqui para tirar pneu esse abridor de garrafa junto com um sacador de pino de corrente esse segurador aqui de corrente para aliviar a tensão ali você poder trabalhar fazer o reparo na corrente com mais facilidade né aqui a chave de corrente aí que temos a chave de raio dos níveis né padrão shimano 15g 14g e esse padrão aqui que deve ser padrão normal temos uma chave de fenda uma chave philips 2 uma chave torque t10 uma chave torque t25 né e aqui são as chave allen começa dois em l dois e meio três quatro cinco seis oito e dez milímetros então são praticamente três seis sete oito chave é a lei chave é chave bom sem muita enrolação eu vou abrir aqui para vocês mostrar aqui assim vou filmar aqui direitinho sem muita pressa mesmo em taiwan acredito muito que seja uma produto original e pelo preço né bem salgado mesmo 230 reais não é barato pessoal porque eu a princípio tava pensando eu até comprei uma chave desse tipo aqui com chave de corrente chave a né no shopping por 30 reais aí comecei a ver alguns vídeos no youtube né em relação a essa chave mais barata nem descobri que quando você for o momento que você for mais precisar a chave a vai te deixar na mão ela vai espanar e vai ficar inútil você vai carregando um peso morto em sua bicicleta é claro que alguma chave você vai vai te salvar ali mas falar que é uma qualidade boa né não é bom já apresentei toda a embalagem aqui vamos abrir aqui primeiramente aquela vem o case que é um case bem feito um case de neoprene com velcro que tá me pegando aqui tá aqui dentro tem o manual no final eu vou abrir aqui para quem quiser ver né não vou mostrar agora não no final eu mostro se eu não esqueci né e vamos aqui para o que interessa aqui é a chave cuidado aqui aqui temos que tirar uma fita adesiva aqui que fica aqui atrás o mosquito aqui tá tá dando descansão não em o que é aqui e o pau e ela já caiu aqui embaixo ela vem aqui né nessa posição aqui e já saiu aqui danadinha pesadinha hein bom não sei se dá para vocês notarem aí mas a qualidade pessoal é muito boa bem trabalhado, bem acabado dá para ver que o aço realmente faz jus ao preço é claro que eu ainda não testei mas pelos comentários das pessoas que usam essa ferramenta esse aço aqui é muito bom vou mostrar aqui em todos os detalhes ela vem com a chave ali para você dar manutenção nela que é apertar de vez em quando dá um aperto aqui nesse pino aqui que segura todas as chaves nesse pino principal e vou mostrar com bem detalhe aqui porque quem vai comprar ou quem está interessado quer saber mesmo dos detalhes aqui já ao lado de cá aqui tem uma chave ali que você vai usar a chave ali da própria ferramenta para fazer o reparo na corrente e aqui a chave de corrente bom, eu vou mostrar aqui nossa, o mosquito aqui está pegando vou começar aqui pela chave torque só de ver já dá para perceber que é uma chave de alta qualidade você vê que aqui vocês tiveram acabamento de deixar essa superfície aqui né um pouco que plana né curvado plano não foi só simplesmente bateu aqui e deixou lá o mais agradável possível para uma pegada boa vou mostrar aqui comecei a mostrar aqui, acabei viajando pronto aqui a chave torque se eu não me engano essa aqui é a chave torque 10 a próxima chave aqui é a chave torque 12 vem até aqui cravado aqui e esse matéria aqui pessoal é cromo vanagel para quem não conhece o cromo vanagel é como se fosse um cromo só que muito superior a simplesmente cromado né e não descasca fácil né praticamente quase não nunca vi relato de que o cromo vanagel descascou do aço né aqui tem uma chave phillips só afastar aqui vou mostrar aqui com mais detalhes olha só se vocês tiveram cuidado de deixar o polimento impecável agora o o foco aqui deixa muito próximo aqui né pronto vamos para a próxima chave a chave de fenda detalhes parece até aqueles canivetes suíços né que são bem feitos na minha opinião um dos melhores canivetes dos melhores aço vittorio e mogna aqui começando aqui pela chave allen 5 milímetros depois ele vem aqui com a menorzinha deve ser a 4 aqui não tem não está impresso aqui a número da chave e aqui a chave menorzinha a chave allen não é totalmente a menorzinha não é a menorzinha acho que é de 2 acho que deve ser de 2,5 vamos para o lado de cá agora começando aqui por essa chave aqui que a é o abridor de garrafa esse aqui é para você tirar o pino da corrente com o abridor de garrafa aqui temos a chave allen de 6 milímetros o que me deixa impressionado nessa chave é o acabamento bem trabalhado mesmo até parece uma ferramenta suíça aqueles canivetes suíços aqui temos a chave allen de 4 milímetros e aqui temos a chave allen de 10 milímetros aqui é um soquete que se você tirar esse soquete que ela vai se transformar numa chave allen de 8 milímetros aqui pode ver aqui que tem um encaixe aqui de esfera que é para justamente esse soquete aqui não cair com facilidade e aqui por dentro olha lá não sei se dá para notar ele tem um vinculzinho ali ó justamente onde encaixa essa esfera aqui temos uma chave allen acho que é de 12 milímetros em L que é justamente para no manual especifico que ele é mais para aquela regulagem do freio hidráulico que é um lugar de difícil acesso e que essa chave aqui vai alcançar ela é em L como vocês podem ver e aqui no final aqui temos a chave do distrair o pneu da roda com inscrição aqui Topic ela parece ser de plástico mas não é agora eu não sei se é de alumínio ou essa é de aço mas é metal aqui mostrando tudo isso aqui agora vamos aqui para chave chave de corrente a chave de corrente temos uma chave allen e quatro chave de raio com vários padrões inclusive o padrão da shimano e aqui temos esse esse clipezinho aqui para facilitar a manutenção o reparo na corrente que ela vai segurar a corrente e deixar a parte que você vai fazer o reparo o folgado não vai estar tensionado ok bom para começar aqui eu vou tirar aqui essa essa chave aqui aqui é o sacador eu vou tirar aqui Arthur chegou ali agora Lucas e Aluxo bom tirei aqui e aqui né você vai encaixar a corrente aqui depois eu vou fazer uma demonstração você vem com esse com esse pino aqui esse pino aqui que vai empurrar o pino da corrente e fazer extrair o pino e você fazer o reparo você põe aqui pronto né e aqui como eu falei é esse clipezinho esse grampozinho aqui que vai fazer um alívio na tensão da corrente para que no momento do reparo você trabalhe com folga e não com a corrente esticada ok pressionada é uma chavezinha simples o difícil aqui é você encaixar ela aqui de volta no lugar pronto encaixei vou ver se eu encaixo aqui meio chatinho aqui que já tentei várias vezes nunca consegui encaixar ela de primeira vamos ver assim aqui pronto pronto encaixei aqui sim aqui temos essa chave aqui esse aqui é o padrão se eu não me engano é o padrão do niple de raio da Shimano parece uma estrelinha para você tensionar o raio esse aqui tem o G14G e o G15G e esse aqui é o padrão acho que é o padrão tradicional e para finalizar ela tem essa chave Allen aqui para que essa chave Allen essa chave Allen aqui é para você fazer manutenção nessa canivete aqui como vocês podem ver isso aqui ele pode folgar e justamente quando ela estiver folgada como é que você vai apertar se a chave está tudo aqui então eles pensaram exatamente nessa chave aqui que você pode extrair do conjunto da canivete e fazer o aperto aqui aqui né você pode fazer um aperto ok tanto aqui como cá então sim é de utilidade sim além que você pode usar para outras coisas também caso o acesso não seja tão fácil como essa canivete você pode acessar com essa chave aqui beleza eu vou colocar aqui de volta aqui pronto apertou aqui fechou aquilo aqui deixa eu te mostrar aqui de novo a ideia da qualidade que é o acabamento dessa chave olha só essa câmera aqui até que é uma câmera boa né dá para pegar todos esses detalhezinhos aqui vídeo igual esse aqui vocês não vão encontrar fácil na internet então agradeceria muito se vocês deixarem um like aí comentário aí qualquer pergunta dúvida eu vou responder na medida do possível olha só acabamento primoroso realmente me impressionei até para uma pessoa leiga que não conhece essa marca ao ver a qualidade de acabamento aqui realmente vai impressionar estamos acostumados a ver esse tipo de acabamento fino na chave vou mostrar aqui com cuidado devagar mais de perto aqui se for muito de perto vai sair do foco eles tiveram cuidado de cravar a chave aqui que fica muito show muito bonito mesmo vendo pessoalmente fica mais bonito ainda bom já vou fechar aqui ela fechadinha aqui ela é bem compacta realmente me surpreendeu eu sabia que era pequena mas se você pegar na mão aí você vai ver o quão pequena ela é eu vou pegar uma trena aqui para medir as medidas dele aqui vocês vão ter a noção exato do tamanho ok segurando assim você já tem mais ou menos uma ideia mas eu vou mesmo passar a medida próximo do exato bom voltando aqui já devidamente munido de uma trena vamos para a medida aqui eu vou começar do 20 aqui porque o início da trena aqui está zoado então vamos daqui de comprimento ela tem aqui 7,5 cm de largura aqui ela tem 4 cm se eu for medir aqui da cabeça aqui do pino ou da porca até aqui vai dar mais ou menos aproximado 4,2 cm essa medida aqui tem 1,3 1,2 1,3 aproximadamente essa parte mais fininha aqui tem 7 mm 0,7 cm é mais ou menos 7 mm ok e daqui dessa chave aqui dessa trava que segura a chave de corrente até ficar vai dar 4,2 4,2 cm não sei se dá para ver direitinho essa é uma medida aproximada é bem pequeno mesmo pessoal uma chave de 7,5 cm por 4 é show de bola realmente me surpreendeu bastante eu já sabia que essa chave era boa mas só pegando aqui em mãos mesmo vendo tocando nela e sentindo a qualidade aqui do acabamento é que tem uma real noção do quanto é bom mesmo me surpreendeu e essa marca aqui Topic para quem conhece essa marca sabe que a marca é boa ela não é barato mas vou torcer para que esse nome faça juiz a ferramenta porque dizem que é muito bom o que não dá para aceitar é você pagar caro e a chave te deixar na mão no caso daquela chinesa de 30 reais não tem nem o que falar o preço você não vai esperar uma coisa boa com 20 reais 30 reais tem que estar com o pé na realidade pé no chão beleza e sim vou mostrar aqui o manual vem aqui não esqueci o manual aqui eu vou só guardar aqui para vocês verem como é que fica aqui no case aqui fica para fora mas não tem problema nenhum o encaixe aqui é perfeito então aqui pessoal bem compacto mesmo você vai colocar ali no portal objeto debaixo do selinho vai sobrar muito espaço para você colocar até uma câmera de ar sendo que com essa chave aqui você vai precisar carregar poucas chaves porque isso aqui é quase completo vamos ver no dia a dia depois eu vou fazer uma análise mais detalhada e vou mostrar se realmente valeu a pena e quais são as considerações finais que eu vou fazer a respeito dessa chave de primeiro momento a minha primeira impressão que eu tive é de que ela é muito boa que vai me servir bastante porque eu já estou usando chave aleatória que eu vou pegando de um jogo aqui que está sobrando e vou deixando lá e realmente um jogo todo compacto assim e tudo ao alcance rápido realmente eu acho que vai fazer diferença não tenho certeza mas o dia a dia vai me mostrar só dando mais uma passadinha aqui que isso aqui parece uma um canivete suíço com qualidade padrão suíço apesar de ser made in Taiwan beleza bom chega de falar aqui vamos mostrar o manual o manual eu vou mostrar aqui rapidinho ele está em vários idiomas vocês podem ver aqui se a impressão do manual é bem feito não quer dizer tudo mas se a impressão do manual já é bem feito pode esperar que na maioria das vezes o produto também acompanhar essa qualidade vou mostrar aqui como a câmera aqui é curta vou mostrar aqui em detalhes ou em partes na verdade eu vou escanear esse manual aqui e vou deixar para vocês disponível na verdade eu vou emendar no vídeo e deixar para vocês verem aqui esse aqui é Mavic M7 que é do pino esse Mavic aqui está explicando a gente vai chegar lá para quem sabe inglês aí pronto está na mão aqui as instruções se não me engano são vários idiomas tem até em japonês aqui em coreano aqui é o Mavic M7 é o acerto porque esse padrão aqui Mavic M7 ele eu falei errado 14G 15G Shimano e Mavic M7 esse nípulo do Mavic M7 ele é meio estrelado e o raio é achatado ele não é cilindro igual um raio comum justamente para evitar o o atrito com ar e essa chave aqui tanto você vai tirar o pino como você vai segurar o raio ok aqui não é que está explicando mas tem uma parte que explica essa chave aqui é para o Mavic e esse pino aqui também para tirar tanto o pino do raio como também para segurar o raio quando você for girar a chave de raio ok uma passadinha aqui básica essa parte eu sei que não interessa muita gente porque eu não gosto de ver muito o manual mas para quem gosta eu vou deixar aqui custa nada ok que dá a instrução básica de como você vai usar essa ferramenta aqui né vamos fazer que era para ajudar a tirar o pino aqui o manual de instrução do uso correto da ferramenta vou virar ao lado aqui do manual aquele clipe que é para você tirar a tensão da corrente e fazer a manutenção com a corrente folgada ajuda bastante aqui a chave Allen da chave de corrente que você vai fazer a manutenção na própria canivete e aqui o raio Mavic M7 ele é achatado ele não é redondo isso aqui é para você segurar o raio com essa ponta aqui dessa chave você vai segurar o raio e fazer o aperto aqui ok esse aqui eu acho que é para bicicleta profissional eu nunca vi esse tipo de raio para falar a verdade a chave em L que é justamente como eu falei para dar a regulagem no freio hidráulico aqui é uma chave é um parafuso de difícil acesso e aqui é o básico chave de disco tem a chave aqui Allen 10 se transforma em 8 é só você tirar o soquete aqui a continuação a maneira correta de se extrair para a manutenção da corrente é que se a corrente estiver meio torta assim é porque o serviço não foi bem feito ok e aqui acho que não tem mais nada não negócio de garantia aqui ok bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa seu like aí compartilhe que isso vai ajudar bastante o canal e grato grato mesmo por ter assistido até aqui qualquer dúvida comentário crítica ou sugestão deixa aí no campo de comentário que na medida do possível eu vou sanar essa dúvida e mais uma vez obrigado e deixe seu like beleza valeu fui e até a próxima tchau